O BBB 24 vai começar! Conheça agora os participantes no Big Day! Hipoca e camarote! Se puder se escolher, entre o bem e o mal, será você! E se querer o poder, tem que ir até o final, se quiser vencer! Entre o bem e o mal, será você! Tem que ir até o final! Se puder se eu te levaria, até o bem e o mal, será você! Milo das estrelas, o primeiro lugar! Vai para a inscrição, quer se escolher, entre o bem e o mal, será você! E se querer o poder, tem que ir até o final, se quiser vencer! Dia 4 de fevereiro, às 8h30, ao vivo, só no canal Matheus Vianna!